Curto prazo, qual seria o investimento? Poxa, se eu tenho um dinheiro para investir para o curto prazo, ou seja, para eu usar daqui a até dois anos, o que acontece? Onde eu vou investir? Não tem muita saída. Existe um tripé dos investimentos. O que é esse tripé dos investimentos? É a trindade impossível. Essa trindade impossível é o quê? Rentabilidade, segurança e liquidez. É impossível você ter essas três coisas em altíssimo nível juntas, com um só investimento. Então, não tem como você ter... O que é liquidez? É a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Curto prazo, para eu investir com foco no curto prazo, eu preciso de liquidez. Eu preciso rapidamente transformar esse investimento em dinheiro. Eu preciso de segurança. Eu não posso correr o risco de vir uma queda, porque eu vou precisar desse dinheiro daqui a pouco. Então, se eu quero fazer uma viagem, se eu quero comprar um carro, trocar de carro, se eu quero fazer qualquer coisa que seja em um intervalo menor que dois anos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... Eu preciso de segurança. Eu preciso abrir mão da rentabilidade. Então, onde que eu vou investir? Eu vou investir... Tesouro Selic. Eu vou investir num fundo de IN tipo simples, com taxa zero da administração. Tesouro Selic é o título público, o investimento mais seguro que existe no Brasil. Mas o fato é que eu vou numa alternativa de extrema segurança, e que vai ter um rendimento em churuca. Uma rentabilidade extremamente baixa. E realmente é assim que é. Por quê? Porque eu preciso de liquidez e porque eu preciso de segurança. Eu preciso dar atenção a isso. E aí, naturalmente, como é uma eternidade impossível, eu não consigo dar atenção para as três coisas, eu vou ter que abrir mão da rentabilidade. Onde que eu consigo as maiores rentabilidades? O meu foco no longo prazo.